Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da série Topcraft, a série mais top do YouTube E se você também é um Topperson da balada, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Hoje a gente vai fazer duas coisas, primeiro a gente vai fazer uma loja de luneta, olha que beleza, olha que beleza, olha a lunetinha Sim galera, vamos fazer a primeira loja do servidor lá no bioma de cogumelo que tá aqui atrás de mim E depois do final do vídeo a gente vai se mudar lá pra Vila Irmandade galera, o pessoal da Irmandade convidou a gente pra morar lá Vila Irmandade barra Stonks, então a gente vai lá morar com os caras lá Então vamos lá galera, vamos começar a coletar os recursos aqui Bom, aqui tá a plantaçãozinha do Elcor, né, ele falou que pode comer, se precisar a gente pega um alimento aí E aqui tá o xalotezinho, ó, coisa linda de... Deixa eu ver ele com a luneta, olha que xalotezinho bonitinho, olha que coisinha mais bonitinha Ai, 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 ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, mano, a primeira coisa de tudo É voltar naquele lugar onde a gente pegou, é... As ametistas, vamos ver se a gente rapela tudo lá antes que alguém pegue lá primeiro na nossa frente Ó, ó quem tá aqui E aí, fresquinho E aí a gente vai pegar vários aqui, ó, que a gente conseguiu pegar Certo? A gente vai tentar pegar uma quantidade Tem que pegar só essas grandes, mano Galera, olha o que aconteceu Eu matei um afogado, velho Olha o que dropou na cabeça, olha o que dropou, galera Dropou a cabeça do afogado, velho O que será que isso aqui dá aí? Podia ter uns efeitos, né? Podia ter uns efeitos de respirar embaixo d'água, mano Ia ser maneiro se as cabeças tivessem efeito, né? Ó, galera, ó, galera, ó, galera Olha o lula brilhante Olha o lula brilhante, galera Olha Lula brilhante, mano Aí, cadê? Peguei, ó, saco de tinta, Glow Squid Pra gente colocar na nossa loja Vaneiro, vaneiro, vaneiro Olha ali, hein Achei uma vila, mano Será que tem alguma coisa aqui, galera? Achei uma vila, mano Será que a gente acha alguma coisa? Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha A cenourinha eu já vi que tem A cenourinha a gente já vai levar, já Ó, esse aqui é bom pra comer Já tem pão Maravilha Se tá isso aqui, aqui É porque ninguém vem pra essa vila Ó, tem uns villager aqui Pode vir aqui, ó Saquear A coisa que eu mais gosto de fazer Quando começa Minecraft É saquear a vila, mano Ah, meu espírito carioca Fala mais alto Vambora, galera Vambora Que saqueamos Isso aqui já deu Já saqueamos legal isso aí Bom, galera Vamos lá Vamos construir Certo Como a gente vai fazer Uma loja De Várias lunetinhas Certo Pra levar pra nossa loja Cara Eu vou fazer Cara, eu vou fazer cinco Vou fazer quatro A princípio Mas Depois qualquer coisa A gente volta aqui E pegar mais Tá ligado Tem um bloco de ouro Que eu vou fazer Uma pixel art dela Tá ligado Só que o bloco de ouro Eu acho que eu não tenho O suficiente Deixa eu ver quantos blocos de ouro Tem aqui Não tem A gente vai ter poucos blocos de ouro Ali pra trás Ali tem terracota Eu acho que eu vou usar terracota Tá ligado Vou deixar as coisas pra lá E vou lá buscar a terracota Pra gente começar a construção Não vou fazer com bloco de ouro não Porque o bloco de ouro é muito caro E se eu fizer A galera vai pegar também, né Vamos lá Vamos deixar as coisas lá Eu vou escolher já o lugar Que a gente vai construir Vamos aqui rapidinho Espero que meu barco esteja aqui Nossa Nossa, o barco tá ali É a terracota amarela Porque ela tá ali pra trás Facinho de achar E aí a gente vai usar ela Ao invés de usar bloco de ouro Porque bloco de ouro Tá muito caro, né Pronto GG GG É aqui mesmo, cara Nossa, igualzinho Mapa de testes, amiga Vou colocar aqui, ó Cortar esse aqui E vamos puxar aqui A nossa construção É uma construção humilde Construção de começo de série, galera Não dá pra fazer nada muito gigante Nem nada muito detalhado Tá ligado? Aqui embaixo aqui A gente já coloca esses dois baús aqui Já dá aquela descarregada Certo? Nerd house Nerd house Nerd house Nerd house Não mexa Seus merritinhos Vamos lá Vamos guardar tudo aqui Todas as coisas Os materiais que a gente vai usar Esse aqui eu coloco aqui embaixo Eu não vou usar Mas deixa aqui, né Vamos limpar aqui Aí daqui a pouco a gente vai lá Buscar a terracota amarela, cara Acho que ali tem tudo Que a gente precisa, cara Eu acho que sim A construção vai ficar maneira, galera Vai ficar maneira Vambora Galera, chegamos aqui no bioma dele Olha aí, ó Já teve alguém rapelando aqui, hein Teve alguém rapelando aqui Vamos ver se a gente pega aqui Essa 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 terracota aqui Que é a que dá pra trocar a cor E vamos fazer uns corandizinhos amarelos Pra gente fazer aquela Essa parte amarela, sabe Dela GG Esse aqui eu acho que tá bom A gente tem que lembrar que a gente tem que ir embora pra ali Inclusive aqui pode ter Ter mina abandonada também, né Eu tô vendo que vai chegar a hora que a gente vai precisar de verde E não vai ter Então vamos pegar logo Vamos procurar umas flores amarelas aqui Pra gente fazer esse corante Que eu vou rodear ela Vamos levar aqui uma quantidade boa de amarelo Aí a gente faz lá já No lugar já Infelizmente não tem replay mod, galera Eu vou ver se eu consigo outra conta de Minecraft Pra gente poder gravar as timelapse, cara Porque série survival é muito interessante que tenha timelapse, né Então eu vou ver se eu consigo arrumar uma outra conta Pra gente fazer essas timelapse aí, cara Vai ser trabalhoso ter dois computadores Dois Minecraft ligados Mas é o jeito, né, galera Infelizmente não tem replay mod ainda pra essa versão, cara Infelizmente Mas uma hora chega Vambora, vambora Pegamos aqui Um pouquinho de terracota, qualquer coisa Depois a gente vem buscar mais E como eu falei pra vocês Esse bioma aqui Essa seed aqui tá muito boa Tem todos os biomas pretinhos Então a gente não vai sofrer nada, galera Estamos de volta Vamos aqui colorir aqui As nossas Yellows E GG, galera Partiu Bora começar A construção Da nossa primeira loja Aqui no servidor Bora que bora, galera Galera Depois de algum tempo Tá aqui a construção Cara, vou mostrar pra vocês Como é que ficou A nossa primeira lojinha Galera, lembrando É a lojinha humilde É a primeira loja Tá no começo É pequenininha É aconchegante É vender luneta Então é isso, galera Vou mostrar pra vocês Mas antes Deixa aquele like, galera E se inscreve no canal aí Pra gente chegar em 500 milhões de inscritos, galera Pelo amor de Deus, galera Oito anos no YouTube Eu não tenho meio milhão Eu sou o único do Irmandade do Stonks Que não tem meio milhão, galera Ajuda a nós aí, mano Eu choro todos os dias por causa disso Vamos lá, galera Já se inscreveu? Beleza Vou mostrar pra vocês, então O que vocês acham, galera? O que vocês acham da construçãozinha? Humilde, galera Humilde Aqui a casinha no meio do nada Primeira construçãozinha Depois eu tô pensando em trocar esse chão Certo? Aqui dentro aqui A gente tem as lunetas Pra gente comprar, ó A gente vai fazer um negócio aqui Por exemplo, aqui, ó Falta um detalhe que a gente precisa pôr Um funil Certo? Então tudo que depositarem aqui Vai cair dentro desse funil E aqui a gente vai colocar duas trapdoors Pra que essas trapdoors? Pra gente poder ter acesso ao baú Certo? Então Se qualquer pessoa comprar alguma coisa aqui Vai cair aqui dentro Certo? Esse aí é o nosso baúzinho Agora a gente vai fazer o seguinte Um detalhe que a Yuki recomendou Colocar o corante azul aqui E depois um saquinho de tinta Olha que maravilha Olha que coisa bonita Uma luneta igual um Dima Ou um pack de bloco de construção Aí a galera deposita aqui E cai naquele baú duplo E aqui vão estar as lunetas Tem essas quatro aí Certo? Aproveitei que eu fui lá em casa Buscar uma coisa E peguei mais três lunetas Agora Falta só o toque final, mano Querer proteger a nossa construção Com um para-raio Hehe Aí sim Consegui usar bastante Fazer bastante uso Dos blocos novos Nessa construção E nesses dois primeiros episódios Fiquei bem feliz Certo? E a gente vai substituir O pezinho aqui Por barrel Certo? Pra deixar mais bonitinho Em vez de colocar trapdoor É bom Pode pôr trapdoor também Mas eu prefiro Às vezes Eu faço Eu alterno, né? Às vezes eu coloco trapdoor Às vezes eu coloco isso daí Ah, galera Acho que ficou legalzinho Primeira construção Agora a gente vai fazer Nossa casa, né? Mas essa daqui É a construçãozinha A loja Eu fiz duas lunetas ali, né? Duas representações De lunetas ali em cima Mais ou menos parecida Ela tem dois corpos E essa parte aqui, né? Não tá 100% igual É óbvio Nunca fica Ah, ficou legal, galera O que vocês acharam? Curtiram? Gostei, cara Primeira construção É óbvio As construções vão evoluindo A gente vai tendo mais recursos Eu vou fazer loja de tudo De tudo que eu puder E que não tiver Ninguém tiver feito Eu vou fazer Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da construção Espero que vocês estejam Se divertindo com a série Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti